Fala bonitões e bonitonas, tudo bem com vocês? Hoje iremos conversar sobre o íon Arqueano e sua importância na história do planeta Terra. Se você curte conteúdos de história, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos crescer essa comunidade de amantes de história. Se você deseja se aprofundar ainda mais no estudo do período Arqueano, estou deixando no comentário fixado alguns links de livros sobre esse assunto. Então chega de enrolação e vamos falar sobre o que interessa. O período Arqueano, que significa antigo, ele aconteceu há cerca de 3.800.000.000 de anos atrás, é muito tempo. Esse período acontece após o fim do período Radeano e ele é marcado pelas primeiras formas de vida no planeta. É dividido em 4 eras, El Arqueano, Paleo Arqueano, Meso Arqueano e Neo Arqueano. Vamos falar sobre cada uma delas no decorrer do vídeo, então fica até o fim. Sobre a era El Arqueano, ela acontece logo após o fim do íon Radeano e é caracterizada principalmente por dois acontecimentos. O surgimento de vida unicelular e o bombardeamento intenso de meteoros e asteroides. Principalmente o que os cientistas chamam de bombardeamento tardio, que foi o impacto de muitos meteoros e asteroides na Terra. Isso impediu a conservação de rochas desse período específico, já que elas provavelmente se despedaçavam com o impacto das rochas cósmicas. A Terra estava coberta com água líquida e vulcões, o que propiciou o surgimento de ilhas vulcânicas por todo o planeta. O oceano tinha cor verde devido a água ser ácida e ter muitos compostos de ferro dissolvidos. E o céu tinha um teor alaranjado, por causa da grande concentração de amônia, metano e dióxido de carbono. E a temperatura girava em torno de 70 graus. Se você acha aí na sua cidade que 40 graus é quente, imagina 70. Mas ela foi abaixando até 35 graus no final dessa era. Sobre a era Paleoarqueano, ela acontece logo após o fim da era Ioarqueano. E é caracterizada pelo surgimento de um supercontinente chamado Valbara. E o fóssil mais antigo de uma bactéria já encontrado, de 3,46 bilhões de anos, ele foi achado na Austrália Ocidental. E ele também é dessa era. Foi também no Paleoarqueano que surgiu as primeiras bactérias produtoras de oxigênio. Essa era também possuía principalmente gases vulcânicos na sua atmosfera, como gás carbônico, hidrogênio, nitrogênio. E a temperatura era em torno de 23 graus e o dia durava em torno de 18 horas. Um fato curioso sobre essa era foi o surgimento dos extrematólitos. Que são estruturas formadas por criaturas que utilizavam o enxofre para conseguir energia. Sobre a era Mesoarqueana, não tem muitas informações sobre ela. E ela acontece após o fim da era Paleoarqueana. E é caracterizada principalmente pela proliferação de estematólitos. A formação do supercontinente Valbara e o surgimento de cianobactérias que começaram a realizar fotossíntese. E por final a era Neoarqueano. Ela acontece após o fim da era Mesoarqueano. E é caracterizada por atividades tectônicas das placas continentais. E a formação de outro supercontinente chamado Kenorlândia. A água líquida era abundante. E as bacias oceânicas profundas contribuíram para a formação de rochas de ferro bandadas. Depósitos de shert e basaltos na forma de pilolavas. Que tinham a forma de almofadas. A vida era composta principalmente por bactérias heterotróficas. Que retiravam seu alimento do meio que viviam. As bactérias autotróficas. Que seriam as bactérias capazes de retirar energia de substâncias simples. Elas também surgiram nessa época. Mas um pouco mais para o final da era Neoarqueana. E elas eram principalmente bactérias verde azuladas. Que produziam oxigênio. E esse oxigênio foi se acumulando cada vez mais. O que fez com que as primeiras bactérias. Que elas eram anaeróbicas. Fossem mortas. Devido ao oxigênio ser tóxico para elas. E com isso terminamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.